Após dois dias de uma intensa trama e várias reviravoltas, parece que chegou ao fim a curta, porém confusa novela envolvendo Dudu, Cruzeiro e Palmeiras. Para contextualizar, no sábado, dia 15, o Cruzeiro pegou muitos torcedores de surpresa anunciando um acordo para o retorno do atacante Dudu, formado nas categorias de base do clube e hoje um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras. A contratação reverberou de forma retumbante no futebol brasileiro, pois além de ser um dos jogadores mais importantes do clube alviverde, Dudu ainda tem um dos maiores salários do Brasil. Pouco tempo após o anúncio do Cruzeiro, já surgiram rumores de que a negociação poderia melar e que Dudu não vestiria a camisa celeste. Após idas e vindas e vários pronunciamentos das diretorias dos dois clubes, enfim, a negociação foi esclarecida e o martelo foi batido sobre o futuro do atacante de 32 anos. Nesta segunda-feira, dia 17, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou durante uma entrevista ao Sport TV que Dudu procurou a diretoria do clube alviverde, dizendo que tinha uma proposta do Cruzeiro e que pretendia deixar o clube. Após conversas entre Cruzeiro e Palmeiras, o negócio foi selado verbalmente, mas Dudu teria voltado atrás na sua decisão de voltar a jogar em Minas Gerais. Dudu também se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais e, nas suas palavras, recebeu uma proposta muito boa e ficou balançado. Dudu ainda disse ter muito carinho pelo Cruzeiro, mas que, neste momento, ainda não sentia que era hora de sair do Palmeiras. Em nota oficial, a Raposa afirmou que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista, deixando clara a insatisfação da instituição com o atleta, ao afirmar que só gostaria de contar em seu elenco com jogadores que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro. Tchau! Tchau!